Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou compartilhar com vocês o que chegou lá da Shein para mim Para mim e para o mozão, né? Que não é só para mim não, gente, chegou muita, muita coisa Se vocês ouvirem um barulho estranho, é o meu puff, viu gente? Esse é o vídeo da Forna Comunhão Quero aproveitar aqui no começo e avisar vocês que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links De todos os produtos que eu mostrar, de todas as roupas, de todos os calçados Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês aproveitarem Vou deixar também o cupom de desconto passando aqui na tela e na descrição do vídeo, tá gente? Então os links é só clicar que vai direto para o site dos produtos que eu mostrar aqui para vocês Então é isso, gente, bora lá que eu vou mostrar para vocês Confesso que as peças do mozão ele já provou para ver se ia gostar e assim eu amei, gente Super diferente do estilo que ele já usa E chega de muito spoiler, né? Mas os calçados são lindos, gente Então bora lá, vou começar a mostrar as roupas que estão aqui em cima e depois os calçados, tá? Esse aqui, ó, é do Wesley. É um conjunto nessa cor que eu simplesmente sou apaixonada, gente, ó Essa cor é muito linda. Então tem a calça. É um modelo, gente, mais despojado, né? Ele é mais frouxinho É um conjunto. Nossa, tá muito em alta esse estilo de roupa. E aqui, ó, no tornozelo é o elástico, ó Aqui em cima assim. Muito lindo, gente. Muito, muito lindo mesmo. E aqui, ó, a camiseta O legal desse estilo aqui é que você pode montar diferente, né? Você pode colocar uma camiseta de outra cor Com a calça, que você pode colocar junto com jeans, né? Então dá pra montar outras combinações Ah, boa, querida. Vou mostrar primeiro os do Wesley e depois eu pego os meus, né? Pra ficar na ordem Aqui é um conjunto preto. É um outro tecido. Aquele dali é um tecido bem molinho Esse daqui já é um tecido mais estilo alfaiataria, sabe? É uma calça preta assim, ó Tem bolsinho aqui também. É no mesmo estilo, só que aqui embaixo não tem o elástico, né? Acaba que esse aqui é um pouco mais sério, digamos assim, ó Também tem o elástico na cintura e tem bolsos aqui, ó E o tecido é assim, tá vendo? Gente, muito, muito bom o tecido, sabe? Esse daqui, gente, em vez de ser uma camiseta, é uma camisa, ó Que lindo! Muito lindo, ó Esse estilo, né? E o legal, igual eu falei, dá pra montar outras combinações A calça tá pra jogar com uma camisa branca, esse daqui dá pra jogar com outra calça Então fica bem legal Aqui nesse pacotão Acabou de me dar uma crise de espirro aqui Aqui nesse pacotão, ó Tem um conjunto de calça social e um blazerzinho Era um modelo que o Wesley já tinha namorado no site várias vezes E, gente, é simplesmente perfeito Que lindo! É assim, ó, quadriculadinho Tem bolsos Atrás tem bolso fake, ó Tem um passador de cintas aqui E aqui embaixo é assim, ó Aí que acontece Essa parte aqui, ele quer ajustar só um pouquinho pra ficar um pouquinho mais slim, sabe? Porque ficou um pouquinho solto aqui embaixo Mas assim, de resto ficou perfeito E a outra parte do conjunto é esse blazer Olha que lindo, gente! E vestiu muito bem também, ó Ele ia forradinho por dentro assim, ó De preto Forrado, né? É Ó, muito bonito, gente Eu nem lembro, mas eu acho que os conjuntos de malha, né? São o M e o socialzinho é P É isso, mano É, né? O socialzinho, como é que tem que ficar mais justinho, mais slim, né? Então a gente pegou no peito Dando continuidade aqui Peguei para mim um vestido verde Vou mostrar as roupas E a gente fazia os nossos calçados Eu tô amando essa cor verde É uma cor que tá na minha paleta Essa cor aqui também, ó Que é a fucsia Também tá na minha paleta E eu simplesmente tô apaixonada Ó, escolhi esse vestido Ai, gente! Nesse verde maravilhoso Ele é manga longa Ele tem um detalhe aqui no ombro, princesinha, ó E aqui na frente ele tem esse enrugadinho, sabe? Muito lindo Tamanho midi Pra ir na igreja, gente Perfeito demais A malha Tecido Perfeito Esse aqui eu peguei no tamanho S Deixa eu ver se tem aqui Um tecido pra eu falar pra vocês Que tecido que é esse? Queria falar pra vocês, sabe? O tecido Deixa eu chegar pertinho Ele é assim, tá vendo? O botão Olha o botão, que lindo Ele é um tecido assim, bem molinho Bem fresquinho ao mesmo tempo E aqui, ó Eu peguei uma chamise Caralzinho falando Tá super em alta esse modelo também de vestido Ele vem aqui com uma fita pra amarrar, ó Nessa cor rosa Coisa mais linda E aqui, ó A chamise Ó Né, filho? Olha que lindo Uau Ó É nessa cor Pink Aqui na manga tem essa dobra Tá vendo? Aí tem botões Igolinha E aqui do lado tem Esse recorte, sabe? Bem lindo, gente E daí tem aqui o passadorzinho, ó Pra passar Essa fita aqui Pra fazer uma cinturinha, sabe? Mostrarei pra vocês Todas as roupas Agora eu vou mostrar os calçados Nessa caixa azul aqui, ó Bem linda essa cor Que eu amo, por sinal Tem um tênis que o Wesley escolheu lá no site Que simplesmente, gente Perfeito demais Confortável Olha que lindo Não Muito lindo Ele já tinha olhado aqui na cidade Esses modelos Mas, gente Assim, desse jeitinho Não encontrava, sabe? Ó Olha que lindo O tamanho veio certinho Tamanho 40 você usa, né, amor? Aham Ele usa tamanho 40 E no site, né? Como lá, é... Você tem que pegar um tamanho diferente Lá no site Referente ao tamanho 40 É 42, viu? Mas tem a tabelinha Pra vocês escolherem certinho Mas olha Olha que bonito Muito lindo Muito, muito mesmo O acabamento O pegar, sabe? Ele tá com... Ele não dobrou Porque ele tá com um treco aqui, ó Pra não amassar Mas ele é muito confortável E aqui atrás é uma camurcinha, sabe? Dentro também, ó Muito bom mesmo o acabamento Fiquei, assim, encantada É a primeira vez que... Você pega calçado lá, né, amor? Foi Da Shane, né? Primeira vez que ele escolhe tênis lá Ele veio, assim, perfeito Do jeito que estava na foto Lá também ele escolheu mais um tênis Esse tênis ali é um tênis mais socialzinho Digamos assim, né? E ele é apaixonado nesses tênis grandão Então ele escolheu um modelo lá Que eu vou mostrar pra vocês Ó, vem nessa caixa Lá também é um tamanho 42 Tamanho 42 Olha que legal a caixa E olha esse tênis É nesse modelo assim, ó Grandão, tá vendo? Ó Muito bonito Também vem com esse treco aqui dentro, ó Pra não amassar no transporte E o acabamento E o detalhe É simplesmente perfeito Vem muito certinho, ó Muito certinho mesmo É que o outro pezinho, né? Pezinho não tem nada, né? É o tamanho desse tênis Mas enfim Lembrando que eu vou provar Eu e o Wesley vamos provar E mostrar pra vocês no corpo E no pé Como é que fica tudo, tá? Pra mim Eu escolhi Três calçados E as duas peças de look, né? Ó, eu achei que a minha tampa era grudada Igual a do Wesley Então aqui, ó Nessa primeira caixa Tem o meu primeiro salto Que Esse tempo atrás, né? Pedi um salto de lá E eu simplesmente apaixonei, gente Aí Já pedi mais um Que eu fiquei encantada Com a qualidade Do salto E primeira vez eu tenho Um salto roxo Vocês acreditam? Olha que lindo Deixa eu pôr um aqui Ele é assim, ó Tipo uma mulizinha Tá vendo? Tem salto aqui Aqui tem esse detalhe Que fica no tornozelo Ó Aqui atrás ele é Todo fechadinho A parte do zíper E é de camurça Então não machuca, ó E lá Eu peguei tamanho 35 Que é referente ao 34 daqui É, o 34 daqui Aí eu peguei no 35 E assim Gente, perfeito Já provei também Esse aqui eu provei Ah, eu já provei De todos os calçados Eu só não provei As roupas, tá, gente? Porque os calçados A gente tem tanto receio De pedir Às vezes não ser confortável, né? E eu simplesmente Me surpreendi Com conforto De verdade Porque A gente tem medo de às vezes Comprar online E não ser confortável, né? Então eu amei Amei muito Aqui Esses outros Eu peguei pra usar mais Assim, às vezes No dia a dia Você vai no centro Quer montar um lookzinho Mais arrumadinho, sabe? Não quer usar só tênis Então Eu escolhi nesse modelo Olha que lindo É o chinelinho Ele tem a parte aqui quadrada Aqui com brilhinho, ó E esse é o salto Olha que lindo Tá vendo? Ó E brilha, viu, gente? Brilha pra valer Olha Muito lindo E esse aqui eu peguei No tamanho 35 Porque eu imaginei Ah, como ele é estilo rasteirinha Eu vou pegar um pouquinho maiorzinho Mas eu devia ter pego no 34 também Viu, gente? Eu devia ter pego no 34 Pra ele ficar mais Justinho no pé Porém, dá pra usar tranquilamente Só vai ficar, tipo Um pouquinho Mais soltinho no pé Ah Não posso esquecer de mostrar pra vocês Como vem, tá? Ó Correia, né? Pra não amassar Que é onde fica o pé Tá vendo? E todos eles Vêm dentro de uma embalagem individual Achei bem legal E Pra finalizar Mas não menos importante Aqui tem mais uma Que eu peguei Pra usar assim Dia a dia mesmo Como rasteirinha A gente sempre usa rasteirinha Rasteirinha mesmo Sem saltinho Esse daqui Tem um mini saltinho, ó Olha que legal Tá vendo? E é assim, ó Verde Eu escolhi na cor verde Porque eu queria cores diferentes Porque Prata Beige São cores que a gente já tem Então eu queria cores diferentes E eu simplesmente Apaixonei Olha que lindo Muito lindo Ó Não sei se vocês conseguem ver a beleza O brilho desse calçado E esse daqui É no tamanho 34 E ficou perfeito também E também vem na Embalagem individual, ó Então É ótimo Agora eu vou provar tudo Pra mostrar pra vocês Como que fica no corpo O Wesley também vai pôr os looks dele Pra vocês verem Como que fica no corpo Galera Olha aí o primeiro look Do mozão Barulho no fundo É Caléu brincando Ó Gente Olha esse tênis Que perfeição Olha isso Ficou muito lindo É muito lindo, né? Esse tênis E esse look Diferentão Eu amei Fala aí, amor O que você achou? Tecido que é bem gostoso Bem gostoso, né? Ele tem um pouco de elastano E é fresquinho Aham Olha aí, gente E achou bem o corpo Ficou ótimo A calça Igual eu falei pra vocês Ela é mais despojada Mais largona Mas assim Ficou muito bonito E aqui embaixo No tornozelo Também ficou um tamanho Ideal, né amor? Ficou perfeito O Wesley queria É o estilo, né? É, fazia tempo Você tá procurando Um estilo assim, né? Um look assim Deixa eu mostrar mais de pertinho Aqui pra elas verem Ó, o tecido Olha só, gente Esse tecido Como ele é Tá um pouquinho amassado, né? Que é a dobra Mas ó Muito lindo Aqui também faz a A parte aqui do braço Ó Que graça Ficou muito bonito Ficou muito bonito Gente Olha só Essa chamise Que coisa mais linda Toda pink Eu deixei essa Essa botãozinha aqui aberta Porque Ai meuzinho Passeando pela casa Acabar, né? Acabou fechada aqui Deixei mais abertinho Vem com essa fita Pra fazer a amarração Deixar mais acenturadinho Eu amei Esses bolsinhas aqui São verdadeiros Ó Tem essa dobra aqui na manga Como vocês podem ver E ela tem esse recorte Aqui na lateral Ó Tá vendo? Então o comprimento Na lateral É até o joelho Na frente e atrás É mid Vai até o meio da canela E como vocês viram O meu tamanco Meu chinelo brilhoso Gente Que chinelo mais lindo Que tamanquinho mais lindo Ó Ficou o tamanho perfeito Como vocês viram Ele tem essa beirada Mais quadrada Eu tenho a impressão Que ele é maior Mas ficou assim Perfeito, gente O tamanho dele Foi esse saltinho E eu estou simplesmente Apaixonada Vou provar o próximo Pra mostrar pra vocês Galera Próximo conjunto Eu amo essa cor Sou suspeito pra falar Que esse conjunto lá no site É o que viu E gostei muito, né amor Aí ele pegou E gostou E ele é um tecido Bem geladinho, né vida? Bem gostoso Bem maciozinho Deixa eu mostrar pra vocês É um tecido Bem maciozinho, gente Não sei explicar Que tecido que é esse Mas ele é bem gostosinho Ó Tá vendo? Muito gostoso Bem bastante Ele estica um pouquinho Provou com o mesmo tênis Ó Porque super combinou Lembra que eu falei pra vocês Que tinha elástico ali embaixo Ó No tornozelo E ficou perfeito E aí, amor O que você achou Desse estilo diferente? Gostei Ficou bonito, né? Bem diferente do meu estilo Mas bonito Bem despojado Olha que bonito, gente Muito bonito Vestiu super bem Meu próximo look O meu vestido verde Que eu tava tão ansiosa Pra provar Ele também tem um botão Que pode fechar aqui Gente, mas eu confesso Que eu não gosto de roupa Fechada até aqui A garganta, não Olha que vestido mais perfeito Ele é tamanho midi Aqui nessa região Tem essas preguinhas Tá vendo? Eu simplesmente amei O tecido Dá pra ver, amor? Que tecido que é esse? Ele é um tecidinho texturizado Sabe? Olha que lindo Olha só, gente Ele é um tecidinho texturizado Bem lindo Aí aqui na manguinha Também tem um botãozinho Tá vendo? Tem a opção de dobrar Mas eu preferi deixar assim A manguinha é nesse estilo Mais fofinho mesmo Ó Tem essa gola A girafa Obrigado Meu amor E pra fechar Com chave de ouro Nesse look maravilhoso O meu salto roxo Sim, gente Roxo Porque roxo Combina com verde Olha que lindo Tem esses detalhes No tornozelo Ó É umas correntinhas Tá vendo? Ó Calçou super bem É o tamanho exato do meu pé Gente, assim E confortável, viu? Igual foi pra vocês O meu recente comprar Calçado pela internet É o conforto E eu simplesmente Apaixonei Confortável muito Nível hard E aí, gente? Aprovado esse look? Me conta Gente É engraçado porque veio dobradinho no pacote Ficou muito bom Deixa eu mostrar de mais pertinho Pra vocês verem aqui O quadriculado, né? Olha isso, gente Bem fresquinho Detalhe aqui É, ele é forrado Mas ele é forrado Forrado mais fininho, né, amor? Uhum Muito bonito Aqui tem botões, ó Muito O bolso é verdadeiro Ou é só a tampinha? Verdadeiro É verdadeiro Ah, que legal Ficou ótimo, gente Nossa, vestiu muito bem Uhum Tá um bocadinho amassado Igual eu falei Mas dá pra vocês verem, né, ó Nossa, muito bom Gente, o Wesley montou aqui, ó Um lookzinho Com a camisa do primeiro conjunto que ele provou Ó, a camisa preta Olha que legal que ficou Ficou muito bom, hein? Uma calça jeans E o tênis Pra vocês verem, ó Olha que lindo esse tênis Ele falou que é muito confortável Ele veio Extremamente confortável Ele veio de lá falando Confortável, confortável Ó, bem molinho Que legal Parece ser confortável mesmo, amor Ele faz o desenho da pisada, né? Parece certinho Que legal E dá pra ver mesmo que é confortável Com as molinhas se mexendo Gente, muito bom Muito bom Ó Provado mais um tênis, amor? Com certeza Olha aí Deixa eu mostrar de parte pra vocês verem aqui no pé Ó Ótimo, gente Olha Que lindo Muito lindo É isso, galera Que é isso aqui Ah, olha Ele é cheio das nove horas, né? Muito lindo Gente, vou mostrar aqui pra vocês O último que falta, né? Que é o meu calçado E a serinha verde Olha que linda Olha aí, gente Tamanho 34 Tamanho 34 Mas olha Que coisa mais linda É muito confortável Ela abraça o pé Sabe? Do lado de cá é assim, ó Do lado de cá é assim Olha o saltinho Um saltinho super confortável Ele é um bloco, né? Olha que lindo Eu amei Muito perfeito E nessa cor Que eu não tinha nenhuma dessa cor, ó Dá pra ver o brilho? Brilha muito Pra vocês verem, né? Um vestidinho Põe uma serinha Olha como ele já fica bem bonitinho Já fica bem arrumadinho, né? Ai, eu amei Que eu não tinha nenhum assim Bonitinho Cheio das pedras Bom, minha gente Espero que vocês tenham gostado Mostrei tudo, tudo Que chegou lá da Shein Pra vocês Lembrando que Cupons de desconto E o link de todos os produtos, né? De todas as roupas E os calçados Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês aproveitarem, tá bom? Gente, entra lá no site Que tá rolando assim A promoção de primavera Que vocês vão amar Desconto exclusivo pra vocês Peças incríveis Que assim Vocês vão ser apaixonados Tenho certeza, tá bom? Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau